Como fazer vitamina D abacate. O abacate tá maduro, minha gente, como vocês podem ver. E agora eu vou mostrar pra vocês como é que faz. Aqui tem leite, e aqui é o açúcar, e aqui é o abacate. Vocês coloquem a quantidade que vocês acham melhor. Tem gente que gosta de... mais fraca, eu gosto de sentir o gosto do leite. Por isso eu tô colocando várias colheres. Ui! Foi mal, gente. Isso acontece. E açúcar. Agora é só colocar a quantidade de água que vocês acharem melhor. E pronto, só bater. Pronto, gente. Isso é a vitamina D abacate pronta. E é isso. Vou ficando por aqui. Beijo. Aqui pra mostrar pra vocês que tá bem grossinha. E fica uma delícia. E aí